Fala aí, guys, tudo certo? Mano, como é que vocês estão aí, velho? Fala pra mim. Então, mano, eu tô super bem aqui, tamo quase batendo 40 mil inscritos aí. Então, se puder dar aquela força, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo aí se você gostar dele, e vamos lá pro vídeo. Cara, nesse vídeo aqui eu quero começar uma série nova no canal aí. Eu vou colocar como Fort News, tá ligado? Tipo, notícias e tal, Fortnite. Ou sei lá, eu ia botar Fortícias também, mas eu não sei ainda como pôr. Vou deixar o Fort News por enquanto. Ah, eu quero juntar algumas notícias aí que rolaram na semana e atualizar a galera aí que não joga tanto e tal. Eu queria falar que quem me ajudou com essas notícias aqui foi meu mano, Luca. LucaF7 é o canal dele. Vou deixar aqui na descrição. Falta um pouquinho aí pra ele chegar à meta dele desse mês aí, que são 3 mil inscritos. Então, dá aquela força pra ele, mano. Se inscreve lá no canal dele, tá aqui na descrição. Então, dá aquela força lá pra ele. Então, bora lá, guys, aqui começar com as notícias. Mano, a primeira que eu quero trazer pra vocês é sobre a reinstalação de Asa Delta. Vocês estão ligados antigamente aí, quando você pulava de algum lugar alto e você apertava espaço e você conseguia voltar, né, Asa Delta e continuar indo embora. Como se fosse no início do game ali, os Asa Delta e tal. Então, eles colocaram isso no jogo. Aí, de início, muita gente hateou. E depois, né, a galera acostumou com isso e eles tiraram, velho. Eu morri incontáveis vezes porque não tinha mais Asa Delta, tá ligado? E depois eu pulava e simplesmente morria. Então, estão planejando botar isso de volta no jogo como um teste, cara. Sim, essa notícia aqui é oficial no site da Epic Games. Então, pode confiar aí na Cal. Eles até dizem aqui na notícia que tiveram uma resposta bem dividida sobre a mecânica, né. Realmente, no início, velho, era muita gente gostando e não gostando desse negócio, velho. Tipo, você podia subir em qualquer altura que não ia ter consequência, entendeu? E também a tempestade que meio que ficou inútil, entendeu? Serviu mais só pra marcar o mapa mesmo. Ninguém morria mais pra tempestade, velho. E, mano, essa funcionalidade aí vai voltar pro jogo, porém agora em forma de item, cara. Sim, um itemzinho que ocupa um slot ali, né. Vai vir na versão 7.20 aí do jogo, provavelmente a próxima atualização. E eu vou ler aqui pra vocês direitinho. O item Asa Delta ocupará um espaço de inventário e poderá ser encontrado em fontes padrão de saque. O que ele quer dizer com esse fontes padrão aí? Eu acredito que seja qualquer lugar, né. Baú, o chão, assim, os lugares que tem loot e tals. Ative a reinstalação da Asa Delta como faria normalmente. Não é preciso selecionar o item. Cada instalação remove uma carga. O item desaparece quando todas as cargas são usadas. Usar plataformas de lançamento, fendas pra viagem e ressurgimentos em MTL não consomem cargas. Pois essas opções colocam você no modo queda livre. O que eles querem dizer aí é que sempre que você pular de uma altura, você vai consumir uma carga, né. Porém, se você usar ali os meios que já utilizam a Asa Delta, não vai consumir nenhuma carga. Por exemplo, a fenda ali. Quando você usa a fenda, você cai e já aparece a Asa Delta. Nessa situação, não consumirá nenhuma carga. Eles fecham a matéria aqui dizendo que ficarão de olho nesse item e farão os ajustes ali necessários e tals. Cara, minha opinião sobre esse item aí, velho. Eu acho que ele vai ser muito forte. Isso é o que eu acho. Porque, tipo, quem tiver com esse item no inventário, por mais que, tipo, ocupe um espaço e tals, vai ter muita vantagem sobre quem não tiver, cara. Você pode subir igual maluco, entendeu? Que você não vai ter problema nenhum. Você pode pegar o high ground sem medo de cair nem nada. O medo de cair é que às vezes faz a gente não subir tão alto, tá ligado? Então, o cara vai subir ali no 90 graus sem medo de ser feliz, tá ligado? Vai subir e vai tomar o high ground muito facilmente. Eu acho que sim, esse item é um pouco forte. Eu espero que seja, sei lá, 10 cargas que você tem aí no máximo, assim, 5 cargas talvez, nesse item, pra não ficar quebrado e tals. Acredito que todo mundo vai andar com isso no inventário. Todo mundo que achar vai ter um. Ok, já falei bastante sobre essa notícia aí. Vamos pra próxima aqui, pro vídeo não se estender tanto. Ok, dando continuidade aqui, cara. Também na atualização 7.20 aí, vai vir com uma alteração para melhorar o posicionamento das paredes. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Cara, saca quando você vai construir em algum lugar, numa montanhazinha ou algum lugar assim, e metade da sua parede fica pra baixo do chão? Então, basicamente eles querem arrumar isso, velho, pra quando essa metadezinha dessa parede ficar pra baixo do chão, ser construída automaticamente uma parede acima dela, entendeu? E sem custo adicional nenhum, só vai custar a parede que você construiu. Eu acredito que isso vai ajudar muito, mas claro, isso aí não vai acontecer em todos os casos. Só vai ser quando a parede estiver pelo menos 70% abaixo do chão. Então quando ele mostrar só uma pontinha da parede, né, já vai construir outra acima. Cara, isso vai ajudar muito, eu acredito, tipo, às vezes você tá tomando tiro de alguém e quer puxar uma parede rápida e ela constrói no chão, entende? Nossa, isso dá muita raiva. Se tu não for rápido ali, teu reflexo e tal, você vai acabar tomando alguns tiros aí. Então essa construção aí vai ajudar bastante, principalmente o pessoal iniciante. Junto com a atualização 7.20, eu acredito que vem aí também o revólver, o novo revólver. Eu não tenho certeza se vai vir já nessa atualização, porém eles já anunciaram o revólver, então eu acredito que sim. Pra quem ainda não viu, o revólver é esse. Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, não sei nada sobre dano dele, tempo de recarga, essas coisas assim. Porém, eu acho que ele vai ser bastante parecido aí com o canhão de mão, né, do Fortnite, a Jiggle, melhor dizendo. Só que com mira, cara, eu acho que vai ser sim, vai ter um dano semelhante e tal, um tempo de recarga semelhante. Vai ser como se fosse a variação ali da CAR pra ALP, entendeu? O dano é até que parecido ali, porém uma é mais longa distância e uma é mais curta distância. Uma coisa que eu tô pensando é tipo, será que o tiro vai ser instantâneo também? Por exemplo, a sniper, o tiro demora um certo tempo pra chegar até o inimigo. Já as outras armas aí são o que a gente chama de hitscan, né, que você atira e ela pega instantâneo ali no seu inimigo. Não é um projétil, por exemplo, as snipers que você vê o tiro indo até o inimigo e tal. Cara, se for direto o hitscan, assim como eu disse, que você atira e pega, vai ser bastante forte, cara, esse revólver. Eu provavelmente substituiria um sniper por ele, cara. Por exemplo, se o HS aí der, sei lá, 150 de dano, velho, é muito fácil você achar inimigos aí com menos de 150 de vida ou 150, né? Então, acredito que vai ser muito bom sim. Vamos ver aí o que vai rolar. E, guys, eu acho que é isso, velho. O vídeo acabou se estendendo mais do que eu planejava aí. Vou tentar trazer um desse aqui por semana, um vídeo assim por semana. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, velho, eu vou deixar um izinho aqui. Vocês me digam. Preferem que eu traga as notícias assim mesmo, tipo uma gameplay de fundo e as imagens? Ou preferem a minha câmera, né? Só a minha câmera de fundo e algumas imagens também, no estilo ali, sei lá, Gameplay RJ, por exemplo. Vou deixar o izinho, vocês me digam aí. Rapaziada, eu queria pedir que me seguissem aí no Instagram, tá aqui na descrição. Batemos 1.300 seguidores lá, muito obrigado a todo mundo que vem seguindo. E eu acho que pra esse vídeo é isso. Como eu disse, dá uma olhada no izinho. Se inscreva no canal se quer mais vídeos nesse estilo. Pode deixar sua crítica aí, seu dislike se você também não tiver gostado. Vai me ajudar a saber aí como eu posso melhorar. E, mano, eu acho que é só isso mesmo. Falou! E, mano, eu acho que é isso mesmo.